ai pessoal cortando os milhozinhos fraquinhos que deu aqui para as galinhas né as galinhas adoram também comer ai quando eu não corto milho eu boto feijão de corda as folhas eles comem tudinho já limpei essa mandioquinha duas vezes amanhã vou começar aqui começar a limpar essa roça aqui que já está no matinho bom tem uns pezinhos de feijão até bonitinho para ali mas ali é sumida com o meu e eu vou ver o que é que eu faço tem que limpar tem que trabalhar ganhar o dinheiro e está complicado vai aproveitar quando aparece o serviço quando não tiver e vem para a roça é a vida do gocejo é essa tem que se virar de tudo quanto é gente trabalha três dias na roça e dois dias para fora para ganhar para ganhar a diária porque senão não dá uma vida sofrida mas eu estou muito satisfeito eu mesmo estou satisfeito porque se estivesse na cidade agora na cidade grande estou meio ruim aqui por causa do sol que está batendo no rosto se estivesse na cidade grande agora estava sofrendo também com o desemprego então é melhor estar na roça que pelo menos está se virando com alguma coisa olha só que é macaxeira que tem aqui ó isso tudo aqui é macaxeira já arranquemos um montão para lá aí eu planto assim enquanto essa acabar essa aqui já está ficando grande aí já entra nessa daqui vai arrancando um e plantando outra aqui já tem outras nascidinha só que beleza olha só isso aqui tudo isso aqui é macaxeira então é isso aí gente é o nosso dia a dia nós temos que lutar se não lutar não consegue como diz a senhora tem que batalhar cortando umas palhinhas para as galinhas né que elas gostam também não é só para nós quando dá espiga a gente come quando não dá é as galinhas e os gados dos fazendeiros fortes e a gente não vai arrumar briga não vai pegar pressão com gente rico fazer o que? às vezes quando os gados deles se soltam aqui mas nós não podemos fazer nada nós não temos força a força da gente é só a força vizinha os homens tem dinheiro tem advogados tem arma tem tudo ninguém vai botar a cara né que engraçado depois de ver que está ficando verde olha pessoal isso aqui ó isso aqui é outro tipo de macaxeira essa aqui é a macaxeira pipoca que o pessoal chama plantei aqui também um pedacinho tem outro lá atrás e a mutuca mandando ver aqui e outros pedaços lá atrás e o ano que vem vou plantar pelo menos mais um pedaço grande só dessa daqui que o pessoal procura muito para comprar é a macaxeira branca é a macaxeira pipoca que o pessoal chama aí para variar planta a macaxeira rosinha e planta essa daqui é isso aí pessoal e lá vamos nós nessa semana eu estava arrancando mandioca do meu tio que ele vende por tonelada né arranquemos quarenta toneladas de mandioca em dois dias muita gente não foi só eu não é vinte pessoas vinte e meio com eu que eu não sou um completo mas aí hoje não teve serviço aí eu fui para outro canto fazer um buraco de uma fossa e amanhã vou trabalhar meio dia aqui começar a limpar o feijão aqui parece que o meu tio já quer que eu vá trabalhar lá e para a semana vou ver se eu limpo isso aqui tudo mandioquinha plantei olha está nascendo já mandioquinha já está nascendo sempre gosto de deixar um pedacinho para fora assim que ela nasce mais rápido e é isso aí pessoal mais um vídeo de vez em quando eu gravo que eu esqueço e eu não tenho tempo de gravar todo dia também sai cedo de casa e chega de tardezinha para vocês verem o sol lá estará se impondo então para vocês um abraço deixe seu like compartilhe comente que a gente responde e que Deus abençoe a nós todos falou tchau 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 tchau